1 de 2023, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a elegir o presidente e o vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos deputados a presidente João Magalhães e Carlos Henrique, para presidente, e do deputado doutor Maurício, para vice-presidente. A presidência submeterá os candidatos à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão, e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, as candidaturas para o cargo de presidente, como vota o deputado Cássio Soares. Eu voto o deputado João Magalhães para presidente. Como vota o deputado João Magalhães. Voto o deputado João Magalhães para presidente. Eu, doutor Maurício, também voto o deputado João Magalhães para presidente. Encerra-se a votação, proclama eleito para presidente o deputado João Magalhães, a quem passo a direção dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Em votação, a candidatura do doutor Maurício para vice-presidente desta comissão. Como vota o deputado Cássio Soares. Voto o doutor Maurício para vice-presidente. Como vota o deputado doutor Maurício. Eu voto o deputado doutor Maurício para vice-presidente. O deputado João Magalhães também vota o doutor Maurício para vice-presidente. Proclama eleito para vice-presidente o deputado doutor Maurício. Na condição de presidente, avoco a relatoria e cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, e convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a realizar-se amanhã, quarta-feira, dia 3 de maio, às 16 horas, determina a lavratura da ata, 16 horas e 30 minutos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, boa tarde. Uma boa tarde, saúde e paz para todos. E aí, Obrigado.